Eles unem com os apaixonados Arriba o tchete Temente pra mentiroso Me fazer de bobo Essa aqui não vai não Seu beijo até que é gostoso Eu piro no seu corpo Divido e não curto, não Eu nasci em um tempo E faz meu chá de fralda aí Chego no banco da frente Beijinho no rosto pra se despedir De brincadeira comigo Esse carro nunca foi aplicativo Hoje você pensa que me engana Pensa que me imude Ai, no que esprata nunca foi o Uber Você pensa que me engana Pensa que me imude Ai, no que esprata nunca foi o Uber Temente pra mentiroso Me fazer de bobo Essa aqui não vai não Seu beijo até que é gostoso Eu piro no seu corpo Divido e não curto, não Eu nasci em um tempo E faz meu chá de fralda aí Chego no banco da frente Beijinho no rosto pra se despedir De brincadeira comigo Esse carro nunca foi aplicativo Hoje você pensa que me engana Pensa que me imude Ai, no que esprata nunca foi o Uber Você pensa que me engana Pensa que me imude Ai, no que esprata nunca foi uber Você pensa que me engana Pensa que me imude Ai, no que esprata nunca foi o Uber Música L Júnior, dois apajorados, original Eu só queria que você soubesse que toda minha mudança é genuína por você Portal do Marrocha Desde que eu ando é melhor depois que eu terminei Todo mundo conseguiu enxergar o quando eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Eu estou entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse rindo eu não ia me resolver Tava confortável nela E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Desde que eu ando é melhor depois que eu terminei Todo mundo conseguiu enxergar o quando eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse rindo eu não ia me resolver Tava confortável nela E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim E o ovo Você também foi morar bem dissente de mim Você bem que podia vir morar aqui Nunca tinha uma missão, tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Um preguinho no chão e se você não vai Eu tava tão feliz E do ver a cremosa que eu sempre quis Negra, tem de um pedido que eu te fiz Vem de cumprir meu amor E o pneu da minha ceja furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de cumprir meu amor Velha quase batendo o motor E ela fica sem te amar Você também foi morar bem dissente de mim Você bem que podia vir morar aqui Nunca tinha uma missão, tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Um preguinho no chão e se você não vai Eu tava tão feliz E do ver a cremosa que eu sempre quis Negra, tem de um pedido que eu te fiz Vem de cumprir meu amor O pneu da minha ceja furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar A passagem eu vou pagar Vem de cumprir meu amor Velha quase batendo o motor E ela fica sem te amar Vem de cumprir meu amor O pneu da minha ceja furou E eu não tô podendo te buscar E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de cumprir meu amor Velha quase batendo o motor E ela fica sem te amar A passagem eu vou pagar É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é que a mil se volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não me cachoei na sua vida É que isso eu perdi E querer uma noite mas nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu vou ter essa honra Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é que a mil se volta Daqui a pouco é que a mil se volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não me cachoei na sua vida É que isso eu perdi É que isso eu perdi Não me cachoei na sua vida Não me cachoei na sua vida Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que você me quer e ela me deixou Só que ela disse que eu não presto, hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Que ela me perdoa e queira voltar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O termo e não tem volta que a minha boca foi usada Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que você me quer e ela me deixou Só que ela disse que eu não presto, hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoa e queira voltar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O caminho tem volta, tá arrimada Ei, coração que não bate só Apanha Chama, bebê Estamos lado a lado nesta cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei no celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te magoei Deu um nó na garganta E uma lágrima cair Vejo você perdoando Nas minhas mentiras Logo você Perdeu o pior de mim Sei que errar é o mal Mas me perdoar Depois de tudo é amor Por que que você viu em mim Por que que ainda me olha assim Tem tanta gente interessante Por que sou tão importante Por que que você viu em mim Por que que ainda me ama assim Vem dar me beijar como antes Nunca quis ficar distante Vejo você Perdoando Nas minhas mentiras Logo você Perdeu o pior de mim Sei que errar é o mal Mas me perdoar Depois de tudo é amor É amor Por que que você viu em mim Por que que ainda me olha assim Tem tanta gente interessante Por que sou tão importante Por que que você viu em mim Por que que ainda me ama assim Vem dar me beijar como antes Nunca quis ficar distante Por que que você viu em mim Por que que ainda me olha assim Tem tanta gente interessante Por que que sou tão importante Por que que você viu em mim Por que que você viu em mim Por que que ainda me ama assim Por que que ainda me ama assim Vem dar me beijar como antes Nunca quis ficar distante Portão do Abaixa Velho Júnior, os apaixonados Arriba o chat Hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Concebei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado A você da outra mesa acompanhada Desse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê o quarto Bote coração cachorro, bate coração Bote coração cachorro, bate coração Bote coração, volta, queiro e vai Hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Concebei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado A você da outra mesa acompanhada Desse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê o quarto Bote coração cachorro, bate coração Bote coração cachorro, bate coração Bote coração, bate coração Bote coração, solta, queiro e vai Bote coração cachorro, bate coração Bote coração, solta, 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 solta Bote coração, solta, 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 sol Eu não beberia, você beberia, não tem falar que é fraqueza minha É um sonho, é um sonho Paixão, paixão, paixão É da saudade que causas isso um fogo Tá saindo pelos moros e me desmachando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha a criticar a vida que eu tô vivendo E de sair Se você me sabe beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você me sabe beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não lhe falar que é fraqueza minha Portal do Arrocha Feliz Júnior, dois apersonados Telefones para shows 719-9372-0541 Você não avisou No meu coração Estava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o laveir avios cairia perfeito em mim Lavei a roupa de cama Mais infeliz do teu sonho Tá entrado em mim Deixar lá um na casa toda O coração me esquece Fui no supermercado Comprar o mesmo Vejo rádio, vejo rádio com o meu Acabou Lavei a roupa de cama Mais infeliz do teu sonho Tá entrado em mim Deixar lá um na casa toda O coração me esquece Fui no supermercado Comprar o mesmo Rádio com o meu Acabou Mais um material de rádio com o meu Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Se eu não aviso No meu coração Estava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o lavei navios Cairia perfeito em mim Lavei a roupa de cama Mais infeliz do teu sonho Tá entrado em mim Deixar lá um na casa toda O coração me esquece Fui no supermercado Comprar o mesmo Rádio com o meu Acabou Mais um material de limpeza De baçugeira Não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mais infeliz do teu sonho Tá entrado em mim Deixar lá um na casa toda O coração me esquece Fui no supermercado Comprar o mesmo Rádio com o meu Acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Seu coração tem gosto peculiar Gostar, gostar de quem não presta Me faz chorar Me faz chorar Tem um mimar Dentro de mim que sobra Trai amor ruim Você não me atende Você não me atende Eu gosto Você me dá por Eu gosto Sem fazer gato E se a parte É aí que eu gosto Quando você mente Eu gosto Quando me ilude Eu gosto Quando me bloqueia É aí que eu gosto Você não me atende Você não vale uma palhinha De caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Você não vale uma palhinha De caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Seu coração tem gosto peculiar Gosta de quem não presta Me faz chorar Tem um imã Dentro de mim que só batalha amor ruim Você não me atendeu, eu gosto Você me dá porra, eu gosto Me faz giga, tu e sapato É aí que eu gosto Quando você pide, eu gosto Quando me ilude, eu gosto Quando me bloqueia, é aí que eu gosto Eu não vali uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Você não vali uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Cê não vale uma palhinha de caramelo Mas é você que eu quero Mas é você que eu quero Oh, 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 oh Faz tanto tempo O seu número eu nem seja ainda tenho Mas lembro tão em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um arco Tá vendo, o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arrisgar Pra arrisgar um bom que deu E é ganhar Veja que não tem uma ex Que quando fala ex Tem rena na cabeça Mesmo tendo outra em seis E nunca passa a vez E nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Veja que não tem uma ex Que quando fala ex Tem rena na cabeça Mesmo tendo outra em seis E nunca passa a vez E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Estão em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um arco Muito perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Eu vou ficar sofrendo Eu vou ficar sofrendo Vou arrisgar Pra arrisgar um bom que eu ia ganhar Veja que não tem uma ex Que quando fala ex Tem rena na cabeça Mesmo tendo outra em seis E nunca passa a vez E nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Veja que não tem uma ex Que quando fala ex Tem rena na cabeça Mesmo tendo outra em seis E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez E aqui não tem mais Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto O seu beijo, o seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto O seu beijo, o seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque seu espelho anda diferente Refletindo um sorriso muito mais atalente Notei que seu cabelo tem mais piruleta cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei no meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado, ensinado a mesa Cê no lado e proço, até lá seis e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não domina a noite, te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Vê se digitando aí Tô demorando, tá me consumindo Tá me consumindo A que me fala é que tá sobrando Ela não falou comigo Mas calma Ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei no meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado, ensinado a mesa Cê no lado e proço, até lá seis e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não domina a noite, te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Vê se digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi A que me fala é que tá sobrando Ela não falou comigo Mas calma Ela já tá aí Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não domina a noite, te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Vê se digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi A que me fala é que tá sobrando Ela não falou comigo Mas calma Ela já tá aí Ela já tá aí Ela já tá aí Essa casa tem Duas pessoas em canais Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Chora uma despensa No chuveiro quente No filme de romance Disparçadamente Nós tão na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor é o meu dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor é o meu dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na distância Trouxe o ver o queixo Um filme de romance Dispassadamente Nós estamos na frente de quem Não traiu ninguém Quando eu vou falar do meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor ao meu dela Só ela descobri Eu perco ela e ela Só ela descobri Eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor ao meu dela Só ela descobri Eu perco ela e ela Só ela descobri Eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor ao meu dela Só ela descobri Eu perco ela e ela Só ela descobri Eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor ao meu dela Se ela descobri Se ela descobri Eu perco ela e ela Se ela descobri Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Quasei, quasei, quasei Júlio, dois, apaixonados! Reba, mochada! Parece que seu cedo cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que é do seu nome Apelado o celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Veja minha raiva certa E sabe que eu sou incapaz E a falta que você faz Aí que mora o perigo Aí que eu corro lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu corro lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Reza em seu centro, cheiro de bebida de mocha Sabe que eu tô fraco, aí que é do seu nome Até lá do celular, que é bozão Onde você tá? Sabe onde minha saudade aperta, quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta, deixa minha raiva certa Sabe que eu sou incapaz, e a falta que você faz Aí que mora o perigo, aí que eu corro livre Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido E que mora o perigo, aí que eu corro lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu corro lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Alô? Oi, você tá onde? Cê não acha Tá ligando pra mim porque Descobri que é fazer o amor, tá despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Mas, melhor você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá Estúdio B2, esse é o sucesso Mas, peraí Tá ligando pra mim porque Descobri que é fazer o amor Tá despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Mas, melhor você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Mas, melhor você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá E essa eu dedico com muito carinho A todos os caminhoneiros Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Porta do chão Eu chamo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Tô tão ligando, amor Essa vem pior que vai ficar Não sei, amor Porque a carga é tão zorro Talvez eu volte hoje Talvez não vou Não vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa A mulher soube a fronte Eu tô botando o ponto Eu tô botando o ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando o gai Eu tô botando o gai Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Porta do chão Eu recebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Tô tão ligando, amor Essa vem pior que vai ficar Não sei, amor Porque a carga é tão zorro Talvez eu volte hoje Talvez não vou Não vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa A mulher soube a fronte Eu tô botando o ponto Eu tô botando o ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Eu tô botando o gai Eu tô botando o gai Eu tô botando o gai